A tarde de sábado foi agitada em Coronel Vivida, teve passeio de pedalinho e caiaque, além de atividades livres para todas as idades. Foi um evento maravilhoso, todas as famílias no lago, é mais um evento que a Prefeitura Municipal juntamente com a Secretaria de Indústria e Comércio vem para engrandecer a nossa cidade e mais um evento para os munícipes. A programação faz parte do Dia da Família no Lago. É um momento para as famílias vividense, tanto é que ele é denominado Família no Lago, justamente para que as famílias estejam nesse espaço público fantástico que nós temos em Coronel Vivida, que é o Lago Arnaldo Vendes de Moraes, trazendo toda a família, as mães em especial. As mães que foram até o lago puderam aproveitar um tempinho a mais com os filhos. A Patrícia é mãe da Roberta e do Afonso e participou da programação. Comemorar o Dia das Mães, junto com eles, que a gente só é mãe por eles, porque eles estão aqui, esses pequenos que proporcionou eu ser mãe. A Fátima é mãe da Karina. Para ela, o ambiente de diversão é o que representa a família. As famílias estão aqui, não só mãe, não só filho, mas foi um dia já pensado para as famílias e eu estou me sentindo muito bem. Como é que eu diria, se você olhar em volta de você, você enxerga a essência da mãe. Está aqui com a sua família, com seus filhos, com seus amigos e está aqui desfrutando de um dia lindo. De acordo com a Karina, filha da Fátima, o final de semana foi especial pelo Dia das Mães. Mas tem um detalhe que deixa o dia mais importante ainda. É um dia bastante especial, que além desse final de semana ser o Dia das Mães, hoje também é o aniversário da minha mãe. Então eu quis estar aqui com ela nesse dia, para ela que se sinta especial também, que não seja só um presente físico, mas estar presente na vida dela nesse momento também. Obrigado. Obrigado.